Música Parece um sonho, não tem fim um começo Como uma oração Quando ouço tua voz Eu me transporto É isso que eu preciso Tão perto de mim Na ternida pele No branco dos meus olhos As flores do jardim Sorrirão pra mim Quando você chegou Faz parte de mim Sofrer e vencer Mas ao seu lado eu sou Sou rei que nem Davi Forte feito sanção Simples que nem Jesus Sou rei que nem Davi Forte feito sanção Simples que nem Jesus Sou rei que nem Jesus Sou rei que nem Davi Forte feito sanção Simples que nem Jesus Tão perto de mim Na ternida pele Na ternida pele No branco dos meus olhos As flores do jardim As flores do jardim Sorrirão pra mim Quando você chegou Quando você chegou Faz parte de mim Sofrer e vencer Sofrer e vencer Sofrer e vencer Simples que nem Jesus Sou rei que nem Davi Forte feito sanção Simples que nem Jesus Sou rei que nem Davi Forte feito sanção Simples que nem Jesus Simples que nem morre Forte feito sanção Simples que nem morrer Simples que nem os atropos Eu acho que não EU